Sal grosso é o mesmo que é flor de sal? Não é, Guilherme, na verdade. Tudo vem de uma jazida de sal, só que a flor de sal é uma natinha que boia em cima daqueles salários, né? Eles pegam a água do mar, jogam numa piscina e aí aquela água do mar vai decantando, vai evaporando com o sol e vai ficando só o sódio, o sal. A natinha que fica em cima, os caras passam uma pazinha de madeira assim, ó, e eles colhem e essa natinha tem um cristalzinho mais delicado, parece uma florzinha, então eles chamam de flor de sal. A flor de sal mesmo, verdadeira, vem da Normandia, na França, ela é caríssima, a gente não tem acesso. A gente tem alguns tipos de flor de sal que vem de Mossoró, o maior produtor de sal brasileiro é de Mossoró e Cabo Frio no Rio de Janeiro, são os maiores produtores de sal no Brasil.